Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas aqui da Preto Certo e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa planilha de custos fixos. Com essa ferramenta você vai poder fazer a gestão de todos os custos operacionais do seu negócio. Vamos lá? Fala pessoal, agora eu vou preencher aqui junto com vocês a planilha de custos fixos da Preto Certo, tá bom? Só que antes de mais nada, vale ressaltar que você pode utilizar essa ferramenta tanto para fazer um planejamento, um balanço de quanto de custo fixo você vai ter naquele mês, quanto também para você fazer a atualização dos custos fixos da tua empresa. Para você entender realmente qual é o cenário real e qual é o cenário planejado da tua empresa. Então, nós recomendamos que você sempre revisite essa ferramenta a fim de ter a sua empresa totalmente alinhada e você ter a visão de onde está sendo colocado todo o dinheiro na operação, tá bom? Então, vamos dizer aqui que o nome da minha empresa é Preço Certo, Preço Certo, Revenda de Eletro. É um nome bem complexo, mas eu gosto desse nome, tá bom? Agora o primeiro ponto, aqui nessa coluna esquerda, é salários. Então, vamos dizer que sou eu, apenas eu e um funcionário. O meu funcionário, ele recebe um salário, ele é um estagiário, trabalha meio período, ele recebe 1.200 por mês. E o meu prolabore? O meu prolabore, como é uma empresa ainda pequena, o meu prolabore é de 2.000, apenas para manter os meus gastos com o dia a dia. Outras remunerações eu não tenho, mas caso eu tivesse alguma meta ali a ser batida pelo meu funcionário, eu poderia colocar aqui. Encargos sociais, 13º salário, então é o salário de todo mundo da empresa, é um salário a mais. FGTS, do meu funcionário, o meu, vamos dizer que eu gasto 300 reais, são apenas valores hipotéticos. E NSS, empregador, vamos dizer que eu gasto 150, férias, por enquanto não, é um contrato de experiência, no caso. Vale de transporte, o meu funcionário, ele mora perto da minha casa e perto do trabalho também, então, nesse caso aqui eu não tenho. Outros encargos, vamos dizer que aqui no total eu gasto 200 reais, com outros encargos do governo. Plano de saúde, 100 reais, vale a refeição, vamos dizer que o ticket médio do meu funcionário é de 10 reais por dia, vezes 24 dias ali, que é a média de dias úteis do mês, 10 vezes 24, 240. Treinamentos, então vamos dizer que eu coloque em média 60 reais em cursos novos ali para a minha equipe, todo mês, ou seja, eu e meu funcionário, a gente sempre tenta buscar conhecimento novo. Despesas com o pessoal, não tenho. Aluguel. Cara, a gente alugou um pequeno galpãozinho, então eu passo o dia inteiro trabalhando ali, depois chego meu funcionário para trabalhar comigo, e esse pequeno galpão, ele custa 2.500 de aluguel. Não tem condomínio, mas o IPTU é de 100, não, de 200 reais. Outras despesas, por enquanto eu ainda não tenho. Luiz, eu gasto 300 reais. Telefone, 80. Água, 150. Gás, 30. A gente só faz café e esquenta a comida no microondas. Quem nunca? Contabilidade, eu tenho mil reais de gastos com o contador. Advogados externos, por enquanto eu ainda não tenho, mas caso a minha empresa tenha, no futuro é interessante eu ter essa resguarda jurídica. Consultorias, por enquanto eu ainda não tenho. Segurança, também não. Limpeza, eu tenho uma diarista que vem semanalmente aqui e ela me cobra 150 reais por semana. Ou seja, 4 semanas, em média, 600 reais. Seguros. Veículo, não temos. Imobilizado, imóveis ou equipamentos, também não temos. Não fizemos nenhum seguro. E outras despesas, também não. Manutenção, veículos. Como eu falei, não temos. Imóveis. Para poder manter ali, pelo menos, a nossa empresa, caso quebre algum equipamento, alguma coisa desse tipo, vamos dizer que eu precisei, naquele mês, consertar um determinado equipamento da nossa empresa e aquilo ali me custou 100 reais. Marketing. Como assim, Lucas? Marketing é um custo fixo? Sim, cara. Marketing é um custo fixo sim, porque você, na hora que você investe, na hora que você cria a sua campanha, seja no Google, no Facebook, ou enfim, em outro canal de mídia paga, você não está garantindo que haja venda naquele canal. Concorda? Você pode investir mil reais no mês e mil no outro, e o teu volume de venda ser totalmente diferente. O custo por clique pode estar menor, o custo por resultado pode estar um pouquinho maior. Então, quando você investe em marketing, é sim um custo fixo, porque praticamente você está pagando para aquela ferramenta entregar o teu produto para dezenas, centenas, milhares de pessoas. Pode ser que aquele pessoal compre ou não o teu produto, então é um risco que você está fazendo, logo é um investimento que você está fazendo. Então, vamos dizer que por mês eu invisto 1.500 reais em marketing, seja Facebook, Google ou qualquer outra ferramenta de mídia paga, Google Shopping, enfim. Viagens, por enquanto eu não faço, mas é muito comum para transportadoras fazer isso, porque muitas vezes há fornecedores em outros estados e até outros países, principalmente da China. Depreciação? Por enquanto eu não tenho de veículos, como eu falei, mas para máquinas e equipamentos vamos dizer que eu sempre preciso estar reservando um pouquinho ali da minha verba, para caso quebre algum equipamento que eu tenha. Novamente, eu trabalho com revendas, então eu tenho gastos um pouquinho menores com relação a isso, mas eu sempre reservo aqui para caso haja algum problema, para sempre estar consertando. Material de consumo? É um material de histórico, então vamos dizer que eu gasto em média 50 reais para papéis, reposição, esse tipo de coisa. Frete de entrega? Eu compro ele do meu fornecedor e eu preciso pagar para ter esse produto, então vamos dizer que eu gasto mil reais com frete na entrega, e isso daqui precisa estar mensurado ou não dentro do custo do meu produto, então isso pode ser um custo fixo ou variável. Geralmente a gente coloca como variável. Custo de combustível e locomoção? Por enquanto eu não tenho, mas eu só tenho apenas o custo de levar até os correios, então vamos dizer que eu gasto em média uns 300 reais. E de correios, que é o frete no caso, novamente ele pode também ser fixo ou variável. Variável quando o meu cliente paga aquele frete e fixo quando eu dou o frete grátis para aquele cliente, mas eu preciso da margem de contribuição da minha empresa para eu poder pagar esse custo fixo. Então vamos dizer que aqui naquele mês eu gastei 2 mil reais. E xerox, para tirar etiquetas, esse tipo de coisa, só que eu não preciso porque eu tenho uma máquina aqui dentro que faz esse tipo de xerox para mim. Financeiro, juros bancários? Por enquanto eu não tenho, eu não tenho nenhum empréstimo, não fiz nada, diversas também não, e assim por diante. Ah, eu tenho a conta da empresa, então aqui eu estarei com a bancária, vamos dizer que eu pago 30 reais por mês. Esse breve levantamento que eu acabei de fazer aqui, é o levantamento que você pode fazer dentro da outra empresa. E é sempre importante você estar fazendo essa atualização mensal, ou no mínimo semanal, para que você tenha uma visão completa de onde está sendo colocado o dinheiro da empresa. Nesse caso, eu tenho um custo fixo de 17.350 reais. Se esse custo fixo, ele não é facilmente batido pela minha margem de contribuição, ou seja, o lucro operacional da minha venda, eu preciso rever esses custos fixos, a fim de saber aonde a minha empresa está sugando o dinheiro para poder manter a operação em dia. Então, aqui na preço certo, nós chamamos esse custo fixo, né, de custo de ineficiência, ou seja, pode ser que, se um concorrente seu, ele vende esse produto no mesmo preço, ele vende os mesmos produtos que você, só que com um custo fixo menor, significa que em alguns desses pontos, ele precisou pagar menos para poder gerar o mesmo resultado que você. Então, é sempre importante você estar fazendo esse levantamento mensal, semanal, caso você prefira, que nós recomendamos sempre você estar olhando as finanças da sua empresa, para que você tenha realmente essa visão, tá bom? Aqui na última aba, nós temos uma aba de conteúdos complementares, então nós temos um link para você poder falar conosco, caso precise, o link do nosso curso de precificação, alguns treinamentos, ebooks, outras planilhas que podem te ajudar na empresa, vídeos aqui do nosso canal mesmo do YouTube, e até alguns artigos que podem te ajudar, tanto da tua organização financeira, tá bom? Um forte abraço e até a próxima! Tchau!